Oi, 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 como que você tá? Faz tempo que você não vem aqui, né? É, pra cortar o cabelo faz tempo que você não vem. Eu tô vendo que o seu cabelo cresceu bastante e tem umas pontas meio desreculadas, né? Ah, você veio tirar as pontas e fazer um corte diferente, entendo. E qual o tipo de corte que você tem em mente? Jura? Tá, teu cabelo tá pela cintura agora. Você tem que cortar aqui, tem certeza? É uma mudança bem trágica. Tá? Então, bora lá, então. Eu sei que tu confia em mim, né? Perfeito. Então eu vou começar primeiro. Só deixa eu olhar o seu cabelo assim. Vira descosta. Isso. Tá grande. Gente, eu vou começar penteando o seu cabelo. Com licença, não corta o seu cabelo. E como que vai ser o seu cabelo? Foi tranquilo? Ou teve algumas torturas? Não sei se sim. Tem coisa? É, nossa. Esse tipo de pessoa falta pra aqui, seria? Sério? Eu vou começar penteando o seu cabelo agora. Eu vou começar penteando o seu cabelo. Vamos lá. Deixa eu te pausar os olhos. Deixa eu dar mais uma encheidinha agora. Deixa eu te pausar os olhos. Agora, eu vou pegar esse pentinho pra auxiliar, porque ele é mais fácil. Deixa eu repartir aqui o seco abrindo no meio. Deixa eu te pausar os olhos. Deixa eu pegar aqui o peito. Deixa eu te pausar os olhos. 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 Sabe que eu sou abertosa, né? Tá ficando perfeito, se acabou de fugir. Tá ficando perfeito. Tá ficando perfeito. Tá ficando perfeito. Agora eu vou fazer... Agora eu não sei se tá pronto, só que tá pronto. Tá bom. Você quer uma frente? Tipo, encolvem assim, só pro lado. Tá? É porque o seu pelo, na verdade, ele é reto, né? Tipo, não tem corte. Claro que tem corte que eu fiz agora, mas ele não... Ele não tem frente aqui. O que que eu faço? Tá, só deixa eu dar uma coivada pra sua franja que já secou. Pronto. Agora eu vou pinchar e vou cortar um pedacinho do sandálio. Tá? 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 Uh... Uh... Ó... Perfeito. Agora eu só vou passar uma linha pra alinhar. Já que você não quer ficar, né? Mas uma linha posso passar, né? Vamos lá. Pronto, ficou perfeito. Deixa eu só tirar aqui o cabelinho. Aqui caiu o cabelo. Ficou perfeito seu cabelo, juro. Olha no espinho por cima. Gostou? Ficou feliz? Não, fica tranquilo. Tá, você quer marcar agora a sobrancelha? Tá, então você passa ali com a minha secretária. E marca a sua sobrancelha e o seu pulso que eu faço aqui. Tá bom? Não, imagina. Eu que agradeço. Tchau.